Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de raspadinhas aqui no canal. Desta vez trago mais duas raspadinhas do ano do rato. Se acompanharam o último vídeo com raspadinhas do ano do rato, saiu nos 2 euros. E então eu troquei por duas raspadinhas iguais do ano do rato. Vamos lá ver se temos sorte outra vez. Era bom demais. Não temos nenhuma mascota hoje aqui no vídeo também. Então vamos sem mais demoras começar a raspar os números da raspadinha. Se é o 30, o 29 e o 30. Vou começar pelo 30. Vamos em contagem de crescente. Como sabem, na raspadinha do ano do rato, os nossos símbolos têm que corresponder ao símbolo vencedor para termos um ou mais prémios. Vamos então aproximar aqui para vermos melhor. Para verem melhor. Como sabem, eu gosto de começar a raspar pelos prémios. Vamos então ver os prémios sem mais demoras. Eu acho que estão aqui. E o primeiro prémio é 500 euros. Aqui ao lado temos 5 euros. Aqui 10 euros. Aqui 10 mil euros. É o prémio máximo. Eu acho que nunca me saiu aqui numa raspadinha o prémio máximo. E aqui mais 10 mil euros do prémio máximo. Eu acho que o prémio máximo tem só há 40 com 10 mil. 40 raspadinhas com 10 mil. Vamos lá ver apostas aqui para o símbolo vencedor. E o nosso símbolo vencedor é... É o rato. Olha que engraçado. É a raspadinha do rato. E o símbolo vencedor é o rato. Será que vou mostrar algum rato aqui? Vamos lá ver aqui o prémio máximo. O prémio máximo devia ser um rato. Mas não. É ferradura. E aqui é... As notas. Ou seja, o prémio máximo já não temos. E aqui... Nos 500, a maçã. E por último nos 10. Temos a nuvem. E nos 5 euros... Temos a flor. Bem, nesta primeira raspadinha, nada tivemos. Como diz a Cláudia. Vamos então passar agora... Isto aqui está sujo. Vamos então passar agora para a segunda raspadinha. A mesma dinâmica de jogo. Os nossos símbolos têm que responder ao símbolo vencedor para termos um ou mais prémios. Vamos começar a ver os prémios outra vez. 100 euros. Olha lá, só prémios altos. 5 euros. Olha o 5 que está na mesma posição. Mais 100. Mais 5. E 50. Olha lá. Isto é só prémios altos. Vamos então ver o símbolo vencedor. Que é a nuvem. Vejo por acaso o dia está carregado de nuvens. E nos 100 euros temos a ferradura e a bolota. E aqui nos 50 euros temos o saquinho. E nos 5 euros temos a maçã. E por último temos a flor. Bem pessoal, neste vídeo de raspadinhas não tivemos sorte. Continuem a acompanhar o canal. Deixem like para termos maior alcance. Fiquem por aí. Tchau. Tchau.